Marundera Sem vantagem já se vê Já sei E me hei de lembrar Que tenho que me lembrar Que tenho que me lembrar Tenho que me lembrar Mas me lembra de quê? Mas me lembra de quê? Para Piratão Esse nó no lenço é Pra eu me lembrar E até não me esquecer de lembrar Essa fita no dedo é Pra eu me lembrar E até não me esquecer de lembrar Mas me lembra de quê? Tem vantagem já se vê Já sei Que me hei de lembrar Que tenho que me lembrar Que tenho que me lembrar Tenho que me lembrar Mas me lembra de quê? Que tenho que me lembrar Que tenho que me lembrar Que tenho que me lembrar Tenho que Me lembrar Que tenho que me lembrar Que tenho que me lembrar Tenho que me lembrar Mas me lembrar de quê? Mas me lembrar de quê? Mas me lembrar de quê?